Bom dia, criança! Tudo bem com vocês? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a professora Edia, do Seis Círiandas Círiandinhas, da turma do MGU. Antes de começar, vou dar um recado muito importante. Lavar as mãos com água e sabão. E também usar o álcool em gel, tá? Quando for sair pra rua, vão estar usando sempre a máscara. Tá bom? Outro recado importante. Sente febre, falta de ar, procurar um médico. Isso é muito importante, tá? Vamos lá? Antes de começar, eu vou cantar umas musiquinhas. Vamos lá? Alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Onde borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Porti, porti, perna de pau, olho de pedro e nariz de pica-pau-pau-pau. Amanhã te dou uma flor com carinho e com amor. Muito bem, agora vamos de cabeça, ombro, joelho e pé. Um, dois, três. E agora, nós não vamos cantar com a boca. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Joué, lipé, joelho e pé. Joué, lipé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Joué, lipé, joelho e pé. Muito bem, agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Muito bem, agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar da boca. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem. Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos oublidos, boca e nariz. Pé. Muito bem. E agora sabe como é? Não, 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 não. Olhos, óbitos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, óbitos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Que legal, gostaram? Espero que tenham gostado, mas ainda tem mais Vamos lá? Cheguei em casa, sentei na almofadão Por fim, por fim, para assistir televisão Tique, tique Apareceu uma figura engraçada Te contei? Não Te contei? Não Era pantera cor de rosa Cheguei em casa, sentei no padrão Para assistir televisão Tique, tique Apareceu uma figura Engraçada Te contei? Não Te contei? Não Era pantera cor de rosa Paran, paran 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha Na minha Quando quer comer Bichinho Com seus pezinhos Ele se escalcha Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha Na minha Quando quer comer Bichinho com seus pezinhos Ele se escalcha Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Tá, 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 ti O circo vem aí Tá, 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 ti O circo vem aí Lá no circo tem o urso Uau Ele anda de lambeio Tem um cachorro Que faz um careta E uma girafa Que brinca de ioiô E uma girafa Lógio faz tricô E o que que tá faltando? Só falta o palhaço Só falta o palhaço Se o palhaço pode ser Você Tinha uma vassoura Tem um narigão É mais cedorenta E mexe o caldeirão O brigo, o brigo E tem asa de morcer Pele de vará Joga tudo dentro E dá uma requebrada E dá uma requebrada Gostaram? Espero que tenha gostado Um beijo pra vocês Com muito carinho Tchau Tchau